Olá meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim! Então, hoje eu vim fazer um vídeo que é o vídeo mais esperado que vocês estão pedindo no Youtube Que é o vídeo Rico vs Pobre Então, não é pra julgar os pobres e também não é pra julgar os ricos E eu não vou fazer esse vídeo sozinha Vai ter uma amiga do lado e uma amiga filmando Sim, nossa amiga Então, a gente vai começar a gravar esse vídeo Meu nome é Sara Meu nome é Júlia E o nome dela é Natália Então, a gente vai começar a gravar esse vídeo sempre pelo Rico e depois Pobre Rico e Pobre, Rico e Pobre, entendeu? Rico e depois Pobre, tá? Tá, então vamos começar? Rico comprando sapatos Ah, eu acho que eu vou ligar pra minha amiga Pra ela ir pra nós ir no shopping Alô? Alô? Oi! Oi amiga! Oi! Então, eu tava pensando, sabe? Pra nós ir no shopping Sim Comprar sapato Tá O meu mordomo vai levar a gente Tá bom! Pode ser? Pode Daí que horas que tu já vem? Ai, eu já vou agora ir Só deixa eu me arrumar aqui Sim Então tá, tchau amiga Tchau amiga Vai Vai Você foi? Vai Tá Então eu vou colocar esse cachecol Pra pessoa traissária Que eu amo Colocar meu móclo Melhor Pegar meu celular E daí eu liguei pra Julia E foi Ai, oi amiga Oi amiga Então, já me arrumei Tô te esperando, tá? Tá, então tá Meu mordomo vai te buscar, tá? Tá bom Depois ele volta aqui Porque eu não quero ir naquele carro Ele ainda tem que tomar geral naquele carro Pois é Pois é Eu vou mandar qual carro tu quer Tu quer aquele mais tipo O de modelo de agora? Ai, eu acho que o meu pai vai lá comprar um carrinho rapidinho e já volta, tá? Tá bom Só um minutinho Tá Tchau Tchau Pai, você tem que comprar um carro pra lá buscar minha amiga, pai É, minha amiga tá lá me esperando, tá? Vai lá comprar o carro, tá? Conta o melhor dia agora, de 2016 O melhor Claro, filha E foi Ai, amiga Bora comprar sapatos? Bora Ai, vamos Vamos Tá Quanto você quer? Ai, eu acho que eu quero Nossa, não acredito A gente tá numa loja E ninguém vai atender a gente Pois é Meu Deus Eu acho que eu vou ter que gravar mais Eu acho que eu vou ter que pegar Assim, meu computador Ai, eu amei esse daqui Eu acho que eu vou comprar isso aqui Olha que lindo Pois é Olha esse daqui que lindo, gente Nossa Lindo, né? Pois é Que fofinho Vou dar pra minha amiga Olha que sapatinha fofa, gente Vou dar pra minha amiga, gente Ai, eu vou comprar esses dois Ai, essa coisa aí tem meio forte Mora Pois é Ai Ai, não tem ninguém Vai atender a gente pra levar Nesses sapatos Pois é, meu Deus Que loja forreca Pois é Ai, eu acho que eu vou ter que Ai, vamos nessa mesma Pois é Ai, a gente vai pegar as minhas águas Ai, vamos deixar aqui Eu vou mandar o nosso mordom Vamos pegar pra gente Meu sapato Vamos perguntar de que classe ela é Pois é Ô, mocinha E aí que você parece que tem uma classe média De que classe você é? Média Quê? Ai, ai Ai, ai Ai, ai De quase média Eu falei, por aí, sério Você falou Quase média Ou você falou brincando Falei sério Ai, meu Deus Ai, amiga Ai, fala sério Pobre comprando sapato Foi Ai, amiga Ai, amiga Ai, amiga Ai, amiga Tô 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 Então Então, miga Vamos ir ao lugar Comprar alguma coisa Lá Pois é Mas tipo assim Que coisa Não tem dinheiro Eu também Aqui Meu bolso tá vazio Tudo vazio Não tem nada Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui Olha, não tem mais nem macano Pra dormir Dormir no chão Ai Ai, que lindo Olha aqui Mas olha o preço Isso aí, amiga Mil reais Não dá, né Olha essa sangue Olha aqui Tá tudo gastada Crátis Tudo Olha aqui tudo, miga Ai, então Vamos Vamos perguntar lá Pra moça Quanto que é Aperta pra moça Quanto que é Quanto que tá Aperta pra moça 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 Não, não vai gastar Deu lindo Pois é Olha aqui Que lindo Eu amei Tá Quanto é Quanto é Que tá 50 dólares Meu Deus Que caro Ai Ai É melhor eu ir embora Que eu tô cedendo Não tem nem um real Tem nem um real Pois é Ai Rico comprando roupas Ai, miga Vamos na loja de roupa Pois é Tá, então aqui Tá Ai Ai Ai, gente Eu tirei o meu cascão Porque eu tava com um negócio Assim, sabe Ai, sei, sei Alguém me deu algum negócio Às vezes a gente tem aquelas elogias Sabe Sabe Aham Tá, então Ai, meu Deus Que caro mais lindo Olha aqui Ai, eu não prefiro esse Pra comprar É Ai, eu vou comprar esse aqui Olha que lindo Que lindo Meu Deus Miga Sua louca Ai, eu vou comprar Acho que esses dois E você Ai, acho que eu vou comprar Esse daqui Só Não, eu vou comprar os dois É melhor É Vamos comprar tudo aqui na loja Vou comprar Ah, moça Quanto é que custa Ah, moça Quanto é que custa Custa Esses dois aí Que você pegou Custa 200 cada Ai, meu Deus Que caro Quer dizer Que barato Caro Eu só fui falar Tipo assim Como aqueles mais Mais Quanto é esses dois aqui Esse daqui Eu acho que é uma classe 200 Esse daí Com a O casaco de pelo É muito assim Muito na moda agora Que tá quentinho Coisa assim Custa Mil E duzentos reais Que barato E esse daqui Esse Vamos lá Custa mil reais Que barato Aqui Ai, que lindo Ai, meu Deus Eu amei Ai, gente No próximo De sair Eu vou botar ele Olha Que lindo Vem cá, amiga Olha que festa Ai, meu Deus Eu amei Uhul Ai, agora estou super festa Pobre Comprando roupas Foi Ai, meu Deus Tá Que lindo 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 Obrigada Obrigada Mas vamos comprar alguma coisa pra combinar aqui daí. Olha isso aqui, combina. Isso ficou na boca, ficou lindo. Ai, não, não. Isso aqui é muito de pobre. Muito de pobre aqui. Ai, esse aqui, ó. Ai, combinou certinho. Ai, tá bom. Olha isso aqui, ficou lindo. Olha quantos aqui que isso aqui é. Ai, tá lindo, amiga. Meu Deus. Vamos apertar pra moça com a bisqueira de aqui, ó. Ô, moça. Ô, moça. Oi. Gosto que tô com o saco desse pra combinar com a minha amiga fashion. Ai. Ó, bata na boca e ficou na fashion. Ah, ficou na fashion. Como que dá isso daqui? Isso daí é 200 reais, moça. Mas como é que tá dizendo? Dá pra baixar esse emprego pra um real? Não, moça. Não, moça, calma. Moça. Não, moça, calma. Eu consigo fazer isso daí pra vocês por 100 reais. Não. Só que assim, tá caro. Por quê? Sabe por quê? Porque tá mais na moda agora isso daí. Eu não tenho nenhum celular quebrado, vidro, nada. Hum, eu queria comprar pra vocês dois. Eu amei isso aqui. Ai, não, amiga. Ai, não. Eu quero isso aqui, mas... Eu quero fazer pra você quantos centavos. Eu não queria o que eu tenho. Hoje eu vou te dar um e amanhã eu pago 200. Não, não, não. Que 200, 200, 200. Bota a boca. Hoje eu vou te dar um, amanhã eu vou te dar dois, tá? Não, moça. Não é assim que você faz. Ó, vocês querem que eu faço pra vocês por 90 reais? É só por isso que eu consigo agora. Não, moça. Não, é muito caro. Essa caneta tá com os reais. Essa daí tá dois reais. Dois? Que caro! Meu Deus! Quem sabe? Dá pra fazer... O que é que eu faço por vocês por 50 centavos? Sai de boa. Tá, amiga. Muito caro. Muito caro. Um real. Um real. É, um real. Grátis, grátis. Tá. Pode ser. Um caduque chuchu. Então, meninas. Acabou o vídeo, só que antes de eu falar isso, né? Eu vou ter que esperar a minha amiga, Julia. Então, tá. Ela tá vendo a mão. Porque a gente tava fazendo o vídeo, né? Pra pegar uma caneta. E machucou todo mundo dela, quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês. Cadê a caneta? Cadê a caneta, senhor? Não tá em cima do caderno? Não. Não tá. Cadê a caneta? Tá lá. Eu te disse pra pegar a caneta pro ensino do caderno. Eu vou ter. Tá. Então, acabou o vídeo. Tchau. Acabou o vídeo. Gente, o pobre, ele... Assim, a gente não quer julgar, mas o pobre tem pobre. Que se faz mais certinho. Não tem pobre que faz, assim, coisas mais... São mais obedientes. Fazem coisa mais certinho. Não são... Não são assim, igual a gente. A gente só deu um exemplo de um tipo de pobre. É. Mas tem outros pobres que eles são mais certinhos. A gente fez aqueles pobres lá que, tipo, bebem, sabe? Essas coisas aí. Eles bebem e eles não sabem. Eles têm, tipo, um negócio, uma liderança, um negócio que eles não sabem. Sim, direito. É, gente. Nada de comentário aí dizendo que a gente julgou e tal. É. Porque a gente não julgou. Tá? A gente só fez uma forma, assim, de mostrar, geralmente, né? Pois é. É. E também, tipo assim... Gente, pare de fazer treta aí nos comentários. Não é pra ficar fazendo isso. A gente já disse que não é pra julgar ninguém. Agora é começar a botar coisa no comentário. Já é demais. Já é isso.